Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e vamos continuar com a nossa retrospectiva do canal de 2021, olhando os vídeos do mês de setembro. Então como eu disse no anterior de agosto, agosto foi muito movimentado porque tinha acabado de ser divulgado os resultados, aí setembro dou uma descansada porque eu não tinha tempo de fazer tanto vídeo assim, de acompanhar tantos vídeos. A gente foi até em vídeo, agora continuando, fiz uma live sobre as empresas de agronegócio, esse vídeo foi bem legal no canal também. A gente já tinha aqui principalmente Brasil Agro e a SLC já há algum tempo aí na Bolsa no Brasil e esse ano teve IPO, esse ano, em época recente, teve IPO de outras empresas menores também. Então foi legal para dar uma olhada inteira no setor, o que tem disponível, o que tem de interessante, foi uma live que eu recomendo. Expliquei porque eu gosto tanto do Brasil Agro, que eu já falo aqui, mas tem outras empresas aí acessórias, vamos dizer assim, não tão grandes. Cadê, cadê, cadê aqui? Três Tentos, AgroGalaxy, a soja que é a empresa de sementes lá, sempre esqueço o nome dela, que enfim, pelo menos algumas, essa da soja e essa da sementes é interessante. Três Tentos é legal, vale dar uma olhadinha, tá? O próximo vídeo foi sobre a recuperação dos shopping centers, então voltei a fazer um vídeo temático. Olha que aqui eu já não tô mais fazendo aqueles vídeos tudo misturados do tá no Brasil e no exterior, porque eu não tava dando conta, né? Aqui no mês de setembro eu já tinha entrado com o pedido aí da minha licença, tava começando a me preparar pra sair, então, enfim, setembro, outubro foi um caos de tempo. Novembro foi um caos, mas eu ainda fiz muito vídeo porque teve uma nova temporada de resultados, mas setembro, outubro não teve jeito, tive que tirar o pé do acelerador um pouquinho, então fiz um vídeo temático de shoppings, tá? Até hoje o pessoal ainda pergunta, ah, teve um comentário hoje que eu respondi no canal, multiplan, continua tendo valor no longo prazo, só os shoppings, as empresas de shoppings, né? No Brasil, tá? Continuam com bons resultados, tá? Enfim, claro, pandemia foi um ponto, né? Que não tem como ignorar, muito sério, mas as empresas de shopping center, elas tiveram que, né? Se adaptar lá, dar desconto, dar lá um, como é que chama? Um waiver, enfim, abonar alguns aluguéis, mas, claro, os shoppings estão lá, quem sofreu mais foi o lojista, isso é óbvio, tá? Claro, o shopping acaba sofrendo por consequência, mas a gente viu que as empresas boas vão continuar tendo lojas físicas, né? Que o online não veio pra acabar com o físico, mas sim pra se integrar ao físico, isso é muito importante, então, né? Continua bom pro longo prazo, multiplan e a Guatemi, que são as que eu mais gosto aí no Brasil, Brasil, continua excelente, falei do RW aqui, que é uma empresa de shoppings na, principalmente na Europa, tem shoppings americanos, então tá aí um videozinho interessante também pra desmistificar um pouco, claro, curto prazo tá difícil, mas no longo prazo continua tudo muito bom, tá? Aí depois da live, eu falei sobre o Brasil Agro, acho que foi uma questão de resultados, né? Não tinha saído na live ainda o da Brasil Agro, aí quando saiu fiz um vídeo só dela, que pra mim é a melhor empresa disparado do agronegócio no Brasil, inclusive tá pra mim entre as melhores empresas do Brasil hoje pra se investir, tá? É uma empresa pouco conhecida, porque eu acho que os resultados de agronegócio são muito diferentes de outras empresas, o mercado financeiro não tá preparado ainda pra entender elas, mas a Brasil Agro, olha, é redondinha, é um negócio muito legal, ganha dinheiro principalmente com a venda das fazendas, mas muito com a cultura, com as safras, então é um negócio muito bom, resiliente, que tem, né? Um autodefensável, igual o da Metal Leve, né? Que tem uma parte que vai bem com carros novos, outra com carros usados, Brasil Agro é meio parecida, né? Claro que ela ainda é uma empresa cíclica, quando o ciclo da commodity tá positivo, vai ser melhor pra ela, mas não é tudo, né? Ela tem essa operação aí quase como uma equity, compra terra virgem, vamos dizer assim, desenvolve, vende uma fazenda produtiva, ganha muito dinheiro nessa transformação e no meio do tempo vai ganhando com as colheitas, né? Então pra mim é a melhor empresa de equity do Brasil, disparada, embora, claro, né? Classicamente ela não é classificada dessa forma. Depois uma livezinha no feriado, isso aqui foi 7 de setembro, eu lembro, né? Uma aquisição da Equatorial diferente do histórico dela, é uma empresa do setor elétrico, uma das que eu mais gosto no setor elétrico, né? Todo mundo sabe. E até então, né? O business tradicional da Equatorial era comprar empresas de distribuição, principalmente em dificuldades, fazer um terminal de operacional, transformar numa empresa boa e ganhar dinheiro com elas. Pois ela investiu em transmissão quando tiveram muitos projetos bons no último ciclo de leilões e ela começou com um saneamento muito interessante. Ah, pessoal, vamos cair na real aqui. É pequeno, tá? Esse saneamento no Amapá não é o que vai mudar a Equatorial, que vai transformá-la, né? Sempre lembra lá da Piraquê na Emdias, todo mundo achou que Emdias ia virar uma nova empresa depois da Piraquê e a Piraquê era 10% do tamanho da Emdias, tá? A Equatorial, a operação de saneamento no Amapá é bem pequena perto do resto da Equatorial, mas é um marco, com certeza, dela saindo do setor elétrico, pegando umas coisas diferentes, onde ela pode não ter expertise de saneamento, mas ela tem essa operação de utilities, de conta de cobrar, de combater perdas, né? Que é o que ela vai precisar fazer lá. Então, foi bem legal essa levezinha aí de boa. Mais um vídeo específico aí pros membros. O AMHO, por acaso, eu não fiz vídeo aberto. Então, acho que não, não me lembro. Enfim, né? Quem quiser vai lá e olha o resultado dela. É uma das construtoras de casas. Eu já falei aqui quando a gente viu a Horton que construção de casa nos Estados Unidos tá bombando, tá vendendo tudo. As empresas estão limitadas pelo quanto elas conseguem construir. E a AMHO é uma empresa menorzinha lá, a MI Homes, que, enfim, tem potencial também. Então, quem se interessar vai lá e dá uma olhada. Não tem nenhum segredo nisso também. Aí eu fiz uma daquelas lives épicas lá de receita de ferida. Foi bem legal também. Eu aprendo muito com essas lives, tá? Eu reconheço que talvez elas não sejam as mais instrutivas do que eu, assim, tô mais à vontade pra ensinar, pra explicar, assim, olha aqui. Porque eu tô aprendendo também naquele momento, tá? Mas é legal. É um termo aí já mais sofisticado pra gente ajudar a entender empresas mais modernas. Então, quem quer evoluir como investidor, indico essas lives aqui, ó, né? Receita de ferida. Fiz um vídeo de uma elétrica, a Copel, que tá bem bom os resultados. Sempre falo que no setor elétrico, você tem ali Engie, Energias Brasil, Equatorial. É muito difícil você sair dessas três, assim. Então, você tem a Taesa ali de transmissão. Assim, a Copel é boa? É boa. É uma empresa que tem aí um pouquinho de tudo. Tem geração, transmissão, distribuição. Tá tendo bons resultados. Agora tem uns ativos térmicos que estão mandando muito dinheiro aí com a crise hídrica. Eu acho melhor que uma dessas três. Nossa, que é um raio violento aí. Não sei se vocês estão ouvindo. Eu acho melhor que essas três. Não. É uma empresa ruim? Não. É a segunda prateleira, vai, das elétricas. Ainda é uma boa empresa. Quem tiver na carteira não vai ser ruim, com certeza. Mas sim, você tem empresas melhores. Por que você vai investir numa que não é tão interessante assim, né? Mas tá aí. Todo caso, tá aí o resultado da Copel. Uma boa empresa. Copel, Neo Energia, a segunda divisão das elétricas, são boas empresas ainda. Outra live grande. Foi mais curto em número de vídeos esse mês, mas foi bom de qualidade. Eu tô vendo aí no mês de setembro. Que essa live da crise hídrica foi bem legal também, tá? De novo, junta com aquela das geradoras. Ficou bem pra trás, né? Das geradoras. Cadê? Aqui, ó. Geração. Como funcionam as ações geradoras? Essa, né? Junta ali também, pra quem quer entender o setor de energia elétrica de uma forma mais profunda. Principalmente geração, né? Porque, enfim, crise hídrica afeta mais geração. Então, uma live bem completa. E pode assistir de novo ali e ver que eu vou falar o seguinte. Ó, crise hídrica é sério. Não acho que vai faltar energia, mas nós vamos pagar caro por ela. E é exatamente o que tá acontecendo hoje. O mercado, ele é muito volátil. Quando vem crise, enxerga o pior possível. Ah, vai faltar energia, acionamento, né? Eu falei nesse vídeo aí, tenho certeza. Pode olhar e assistir de novo. Que, olha, não vai faltar energia. Hoje a gente tem uma matriz que segura, né? Nesses momentos de falta de água. Só que o que acontece, a gente paga caro. Estamos sentindo na pele isso, né? Pagando caríssimo pra um despacho de térmicas pra sustentar aí essa queda na geração hídrica, né? Tá voltando a chover, mas o principal é isso, tá? O despacho de energia térmica. Então, veja essa live aí, como já dava pra ver lá em setembro que não ia faltar energia, não era esse o ponto. Era o quanto a gente ia ter que pagar pela energia térmica. Depois, outra live legal também temática de empresas de produtos de luxo, tá? Recomendo essa também pra quem quer evoluir como investidor. Porque aí a gente vai entrar nos conceitos por que empresas de produtos de luxo são tão interessantes, o que ela tem de especial, como identificá-las e por que você pode ir atrás de empresas de produtos de luxo ou empresas com esses diferenciais em vários setores. Não existe um setor específico, né? É uma bela de uma escolha. Você pegar um setor e lá dentro escolher aquela que tem os diferenciais competitivos que a gente comentou nesse vídeo. De novo, mais uma elétrica aí que não se fala muito a CPFL, a CPFL, a empresa, a CPFL, o código, que na época que eu comecei com investidor, lá atrás, mais de 10 anos atrás, era uma empresa que tinha bastante atenção no mercado. Depois, nem tanto, ela teve seus problemas. Mas hoje tá meio ok ali, uma boa opção. Cadê? Mais uma boa opção de investimento no setor elétrico. De novo, eu acho que em Equatorial e Energias do Brasil, sim, é difícil você escolher outro no lugar delas. Mas tá ali, né? Na segunda prateleira, segunda divisão, é uma boa empresa. Vai dar retorno para o acionista, muito provavelmente. Mas tem uma opção melhor, né? É difícil você optar por uma empresa dessas. Pra leve temática de empresas de turismo, essa aqui foi legal de fazer também porque foi uma revisão da pandemia junto, né? porque não tem como falar de turismo hoje sem falar dos impactos da pandemia. A pandemia trouxe um fechamento e interrupção de grande maioria dessas empresas aqui. Mas a gente conseguiu identificar o que sofreu mais com a pandemia, o que correu risco de quebrar e ainda corre, o que, na verdade, até tá melhor. Então, foi legal até pra mim. Me quebrou uns paradigmas também ter feito ela. Deu pra ver umas empresinhas interessantes que dá pra investir no setor, né? Mesmo com tudo que aconteceu. A gente fala muito de empresas no exterior, tá mais do que no Brasil. No Brasil, óbvio, pensar na CVC, mas a gente falou de empresas tipo Airbnb e não tem um índice aqui, né? Mas a gente falou de empresas de cruzeiro que sofreu muito, de REITs de hotéis que já estão indo super bem, inclusive o VIT, né? Tá voando. Falamos de empresas como Airbnb e coisas do tipo. Então, assim, foi legal essa live, viu? Eu acho bacana também. Duas horas, até parece uma live curta. Não foi uma live boa. O que mais? Aí começou resultados no exterior, né? Eu trouxe aí resultados daqui em diante no ano. Eu comecei a fazer uma live só pra falar de resultados no exterior. Foi uma boa ideia, eu acho, pra reforçar. Mas eu vi que tá tendo menos interesse nessas lives, tá? Então, eu vou ter que mudar a fórmula de lives pro ano que vem. A minha ideia aqui era chamar a atenção, fazer uma live dedicada pra falar de resultado no exterior, mas as pessoas pulam ela, tá? E não é pra pular, tá, pessoal? Não é nem só pelos views, tá? Os views, pra mim, é o de menos. Mas é porque vocês têm que acostumar a ver empresas no exterior. Mesmo que você invista só no Brasil, você não tenha planos de investir no exterior, você tem que aprender com as empresas do exterior, que vai te dar conhecimento, bagagem pra analisar as empresas do Brasil. Então, pro ano que vem, eu vou ter que mudar de novo a fórmula e misturar as empresas do exterior junto com as do Brasil, pra vocês assistirem e aprenderem também, tá? É, não tem jeito. Quando faz vídeo só do exterior, tem menos gente e eu tenho que mudar isso aí, né? Eu tenho muito como objetivo meu aumentar o interesse aí pelo investimento no exterior. Então, vamos mudar aí. Provavelmente, voltar pra aquelas lives misturadas, agora que eu tenho um pouquinho mais de tempo de preparar, tá? Aí, vimos uma empresa meio diferentona, do normal, a Armac, que também é uma empresa de locação de veículos pesados, coisa pra obra, cadê, cadê, cadê? Enfim, né? Como tem a Mills, que a gente já falou esse ano, tem aí na retrospectiva, a Vamos, de certa forma, também vai nesse mesmo sentido. Não é ruim o business da Armac, embora ela não seja uma empresa tão interessante, né? Não é tão boa quanto a Mills, propriamente dita, quanto a Vamos, nem se fala, tá? Mas tem uma opção, foi um bom estudo também, ver o setor tá bem aquecido, tá bem interessante, mas tem opções melhores. Mas foi legal, foi uma empresa de IPO recente também e vale a regra da IPO, né? É muito difícil uma empresa de IPO ser interessante pra você comprar, mais interessante que as já tem no mercado, né? Mas a gente tenta, a gente estuda. Pois eu comecei no final do ano, eu fiz vários vídeos de commodity em geral, tá? Eu fiz esse, que era mais uma questão pontual sobre o preço do petróleo, tá? Minério de ferro eu botei junto aqui, mas o que aconteceu aqui, final de setembro, foi quando o preço do petróleo começou a subir no mundo, tá? Vamos dar uma olhadinha rápida aqui. E começou a nos impactar aqui no Brasil pelo aumento de combustíveis. Então, esse foi o tema da live, eu expliquei como é que funciona, por que que, né? Na época, tava questionando muito aí, questão da Petrobras, falei por que que não é o problema, né? Petrobras, né? A gente vai ter que pagar mais caro mesmo. Mostrei esse gráfico do preço do petróleo em reais, como ele é ridículo, ele é absurdo. Mas ficou claro de ver, né? Depois da pandemia, a gente passou a ter valores muito altos de petróleo, né? Negociando. Deu uma queda recentemente aí com a preocupação com a Omicron, mas continua no valor alto, tá? Esse 70 e poucos que tá hoje, final de 2021, sei lá quando vocês estão vendo esse vídeo, ele é no mesmo nível que acendeu aquelas preocupações daquele vídeo lá, né? Aqui em setembro e tal. Acima de 70 é caro o petróleo já, tá? Então, eu expliquei aqui como é que funciona, tá? Pra essas empresas de commodities, como o preço do petróleo afeta, né? Os nossos investimentos. Legal essa live, tá? Mesmo que você não goste de empresas cíclicas. Mas foi uma boa live também. E pra fechar hoje, né? Uma live que eu me arrependi da escolha do nome lá, blacklist do canal. Sim, de verdade, pessoal. Não teve nenhuma conotação. Mas eu entendo, né? Que usar termos como blacklist e tal hoje não seja mais adequado. Na verdade, era pra eu ter tirado esse vídeo ou trocado o nome, né? Eu vou trocar o nome dele. Depois, talvez, vocês nem vejam mais isso aqui. Se eu lembrar. Eu sei, né? Não é certo mais usar esse tipo de termo, tá? Sem prejuízo aí. Peço desculpas e continuamos, amigos. Mas qual que foi a ideia do vídeo? Falar sobre empresas que vocês pediam muito. Sempre pediram. E eu nunca tinha falado aqui no canal. Só por um motivo ou por outro. Teve uma época que eu até comecei a fazer uma brincadeira. Vocês me enchem tanto o saco por causa dessas empresas que eu vou parar de falar delas. Tá? E aí, nunca mais falei. Quando a gente falou da Checkpoint, que eu até já tinha falado no vídeo da Cyber Security. A Intuitive Surgical, que é bem interessante. Tem um robozão lá, o Da Vinci. Do meio do mercado. Fastnell, que é uma bela empresinha. Não faz nada espetacular. Foi parafuso, não sei o que lá. Mas faz muito bem. E a Paychex? Essa que eu menos me interessei, para ser bem sincero. Achei normal, assim, a Paychex. Mas o pessoal gosta bastante. Então, tá aí um vídeo com empresas que vocês sempre me pediram, mas eu nunca tinha feito. Tá? Enfim, talvez... Talvez não, né? Vou trocar o nome e a thumb desse vídeo para corrigir meus erros. Aqui não tem problema nenhum em assumir e corrigir os erros. E aí, pessoal, acho que é isso, né? Fechamos o mês de setembro. Como eu falei, um pouco menor em número de vídeos, porque não aguentava esse ritmo aí enquanto eu estava trabalhando. Então, veio um agosto lotado de vídeo. Quando chegou setembro, tiramos o pé do acelerador, já se preparando para a nova temporada de divulgação de resultados, que viria pela frente. Mas outubro ainda foi um vídeo um mês mais light. E aí, sim, né? Começou novembro. Eu fiz vídeo todo dia. Todo dia, não. Teve uma sexta que eu esqueci. Mas novembro teve... Esqueci, não, né? Estava cansadaço. Não teve vídeo. Mas setembro e outubro foram um mês mais light. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo da retrospectiva de setembro. Grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!